Eu gostaria que você, em uma palavra, sintetizasse o que é o som e a filosofia da sua música. Não! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Minha senhora, estão pensando que já vão ver um filme? Se fodeu! Querida! Hã? SACA SÓ! E aí, bicho, saca só, somos nós, só que mais! Está preso em flagrante, o Daniel. Eu tô na frente dele, posso... AAAAAAA!